Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo som que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar no sonho lindo Já não dá mais pra viver O sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Um dia de dor Faz de conta Que é o que é o que é o Senhor E deixar falar Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de copo ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodei E na pele quero ter O mesmo sol que te usei Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrir E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentir Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Pelo sol amanhecer E ver a vida acontecer Um dia a dia e domingo Vai de volta que a vida é serenoso Tudo vai ficar O povo tá na resposta Vai de volta que a vida é serenoso Um dia a dia e domingo Um dia a dia e domingo